Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te falar quantas pessoas você pode estar seguindo no Instagram. E se por acaso o seu direct está lotado de mensagens e você não sabe mais o que fazer com tanta mensagem, eu descobri um jeito de apagar todas de uma vez, sem precisar ficar lá apagando uma por uma, você só seleciona todas e apaga. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha? Adivinha? Eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando para o povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes, se você comentar uma vez você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Então, até quantas pessoas eu posso seguir no Instagram? Então, você só pode seguir até 7.500 contas no Instagram. Mais de 7.500 não é permitido. E se você tentar ultrapassar esse limite de 7.500 contas, você vai receber uma mensagem de erro. Automaticamente já vai aparecer uma mensagem de erro lá dizendo você não pode seguir mais, tá? Proibido, você já atingiu o limite de 7.000 contas e não pode mais. Mas você pode me dizer assim, Ah, mas eu já vi conta que tem mais de 7.500 seguidores, aliás, que segue mais de 7.500 contas no Instagram, blá blá blá. Gente, essa nova função de você só poder seguir 7.500 contas é nova no Instagram, tá? Então, tipo, não vem lá do início do início não, é nova, tá? Eu acho que deve ter aí um quê? Uns 2, 3 anos ou até menos, tá bom? Então, o que que acontece? O Instagram colocou essa, vamos dizer assim, é bloqueio, bloqueio de até quantas contas você pode seguir, que no máximo são 7.500, justamente para... eles informam que é para evitar inspa, que no caso inspa são aquelas contas que são criadas só para criar volume, entendeu? No Instagram. Tipo, para aumentar os seguidores de uma pessoa. Então, essas contas são consideradas inspa. não são usadas por ninguém, mas aí está lá para gerar número, para aumentar número, blá blá blá. Então, como é que isso funciona? Deixa eu explicar basicamente como funciona. Vou até estar gravando por cima do meu vídeo, que eu tinha esquecido de falar essa parte para vocês, de como é que isso funciona. Vamos supor que criaram 10 contas para gerar volume em contas de outras pessoas. Tá, vou usar como exemplo só uma que vai ser melhor. Por exemplo, um hacker cria uma conta e essa conta, como é... ele informa que vende seguidores e blá blá blá, e a pessoa compra seguidores. Então, esse limite de 7.500 é justamente porque essa conta fake, que não é usada por ninguém, é inspa, só para gerar volume, só pode seguir até 7.500 pessoas, entendeu? Que são pessoas que normalmente compraram os seguidores, entendeu? É basicamente assim. Então, justamente por esse motivo, não é permitido seguir mais de 7.500. Como eu já disse para vocês, se vocês encontrarem alguma conta que segue mais de 7.500, é porque essas contas seguiram mais de 7.500 antes dessa nova diretriz do Instagram. Então, desde que o Instagram colocou essa nova diretriz, não é mais permitido seguir mais de 7.500. Então, o vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Um grande. Tchau. Tchau.